Música Aproveitar o esgoto do banheiro como fonte de nutrientes para as plantas como a bananeira. No Vale Agrícola desta semana vamos mostrar como funciona a bacia de evapotranspiração, uma alternativa para o tratamento dos dejetos. Então as bactérias que estão ali dentro elas conseguem dar conta do sistema, né, e fazer toda a gestão correta. Em Ibirama a família encontra na truta um peixe de águas frias e limpas, um nicho de mercado. Eles começaram vendendo apenas o peixe, mas hoje é o restaurante o principal atrativo. Sem dúvida a gente está entregando um produto bem, com bastante amor, não só o prato em si, né. Em Ituporanga as flores que dão cores à vida das gertrudes. Eu vivo carregando, uma época já me chamavam de João do Mato e essas coisas assim, porque eu vivia carregando mato, capim, capim nada, é isso aqui ó, é vida, são minhas flores. E tem quadradinhos de doce de leite na receita da semana. Música Música